Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda, deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Luana Rocha Santos Luana Rocha Santos Luiz Alberto Nino Macedo Moisés Gonçalves de Macedo Maciel Obrigado, meu Deus, por nos abençoar, pela saúde e pela paciência para podermos chegar até a formatura. 1, 2, 3, joga! Vamos lá!